Opa galera, aqui Nando Pai, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World Extremo E aí Vivizão? Esse daí não é Vivizão não, é esse aí Vivi é aquela galinha lá do Mini World Internacional Aquela ali é o que? É o, sei lá, Pato Pato Papá Bom galera, é o seguinte, tem uma coisa muito ruim acontecendo aqui dentro da minha casa Porque eu ainda não peguei bastante cogumelo azul pra fazer as tochinhas, né? Pra iluminar a minha casa E tá escutando esse som galera? Pera, não tá saindo som Ó, tá escutando esse som gente? Eu tô com medo Vou comer isso aqui, pra precaução Oxi, eu comi e não deu Ah, deu, deu, deu o que eu queria Beleza, tem a barrinha ali Olha isso aqui galera, olha isso daqui A bruxa tá invadindo a minha casa Ai, toma, toma Vem bruxa, vem bruxa Aff, sacanagem, ela me bateu, pera aí Aê Gente, não, esse daqui não dá Tem que ser o outro Serião, 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 serião Nossa, não dá Essa bruxa é muito rápida Essas minhas armas não são o suficiente pra bater Pera aí Aê Toma bruxa, vem invadir aqui minha casa pra você ver Nossa Ah, isso daí é uma preocupação muito grande Galera, eu preciso arrumar esse problemão E olha que isso aqui tem fogo Eu pensei que nada iria nascer aqui, né Isso não aconteceu Bom galera, vamos que vamos Eu vou encontrar algum cogumelo por aí Pra gente poder fazer Lógico que debaixo, lá no subterrâneo Vai ter muito mais Mas eu preciso encontrar alguns E também eu poderia fazer comida pra mim Eita, eles estão brigando, ó Estão brigando Será que vai dar aqueles chifres deles? Ah, deve ter algum pra cá Não sei pra onde O problema é o seguinte Aqui tem um desertão gigantesco E aqui tem umas plantações Assim, umas aves, né O local E aqui é o local onde tem a minha casa Mas Mas Não vejo o local da floresta tropical Floresta tropical, se não me engano Fica aqui Se eu voltar lá pro outro lado E vir pra essa floresta tropical Dá pra me fazer algumas coisas ali Mas por enquanto eu não preciso ir lá, tá gente? Eu tô só querendo saber Aonde tem essa floresta tropical Por quê? Bom, vamos lá A gente vai ter que fazer algumas coisinhas hoje, hein Vamos fazer umas coisinhas Primeiro é cogumelo Cadê a fruta que eu tentei pegar? Já sei, vou quebrar a sábia inteira Aí eu pego toda a fruta que tem aqui Isso aí é muito bom A gente pega bastante madeira E ainda pega a frutinha Eu já quero fazer logo, logo Os homens selvagens, gente Pra me proteger Porque aqui é problemático Ó, cogumelo Beleza, peguei um cogumelo só Preciso de mais Eu acho que eu vou ir lá pra baixo Porque embaixo nas cavernas Tem muito mais Muito, muito mais Opa, tem bastante aqui, viu Vou pegar aqui E outra coisa Eu vou pegar essa estação Porque se eu for pra outro lugar Eu preciso dessa estação Pra gente locomover E eu tenho bastante daqueles itens Pra poder ativar as estações Então vai ser tranquilo Olha, já dá pra fazer cinco Cinco Isso é bom Vamos pegar uns peixinhos aqui Eu tenho que ficar olhando a minha armadura Pra não quebrar, né Ficar mergulhando não é muito legal Oh, não, gente Tá chovendo Vou voltar pra cá Vou voltar pra casa Xiii, tempestadão Peraí Ah, tempestadão está ali? Ah, tranquilo Vamos pegar esses peixinhos aqui Pegando um monte Rê Opa, olha lá Nó, galera Aqui tem muito Tem muito, tem muito Deixa alguns peixinhos aí E agora vamos voltar pra casa Porque agora Eu estou cheia Vou comer aqui Porque senão eu morro, hein Não quer morrer, não Olha, eu estou cheia de peixinho Bora, bora Yes, não tem nenhuma bruxa Invadindo aqui a minha casa Beleza Olha, dá pra colocar aqui no chão também Então eu vou colocar aqui E aqui pra iluminar Ótimo Não dá pra gente colocar no vidro Opa, dá Dá, dá, dá Pra que que eu vou colocar aqui tanto? Só botar no vidro Perfeito, gente Perfeito Será que dá pra colocar no teto? Também dá, gente Isso aqui vai ser muito massa Apesar de que aqui não fica tão legal não, hein Ah, assim já tá bom, né, galera? Ok Eu acho que agora a bruxa não vai entrar aqui mais E vamos fazer nossos pratos deliciosos Peixe e mais milho Galera, vamos agilizar o nosso serviço, né? Eu sei que a gente poderia encontrar isso nas dungeons Mas eu vou fazer aqui mesmo Não é tão difícil fazer Essa panela aqui Tá, vamos pegar aqui pedra Pedra já tem E esse daqui Ótimo Agora a gente faz pedra E pronto Tá feito Isso aqui vai ajudar bastante a gente a agilizar Por quê? Por exemplo Eu venho aqui Qual receita que eu quero fazer? Eu já liberei várias receitas Olha que legal Várias receitas pra se fazer Uh, tem desse mesmo Só que com outro tipo de carne Qual a diferença? Eu não vi diferença aqui não Mas ok Eu quero fazer esse daqui que faz com frutinhas e mais peixe Então pra isso, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa colocar o fogo, né? Pra dar o que a gente precisa E só dá três? Só três? Acho que é basicamente isso mesmo Bom, é, a gente faz Deixa aí fazendo É muito mais rápido Tem que ficar colocando toda hora o peixe ali Aí tem outra coisa também que a gente pode fazer Enquanto ele vai fazendo A gente pode também ir preparando aqui Depois a gente também prepara pra cá Tem dois tipos de milho Tem esse aqui de quatro Que é o que eu quero Dá pra fazer só um Pronto, é bem de boa E eu vou aproveitar E saborear estes milhos Pronto Deu aqui certinho Bom, galera Eu já vou fazer esse item aqui Porque esse item era importante pra gente Poder invocar o vazio, né? A gente dá uma estrela pra ele Deixa aí E aqui tá precisando cobrir Só aqui embaixo que a gente tem Um local fechadinho Olha aí Chuva tá bem tranquila Eu tô na chuva, tranquila Em casa Sossegado Eita, tem um monte de coisa pra colher E já dá pra gente fazer as coisas Dos homens selvagens O que precisa fazer? Hum, aquele item que a gente deixou lá na outra casa E mais corante vermelho Isso não é difícil Esse aqui precisa de terra, é fácil E mais pedra É, a gente deixou pra lá Ahn Mas não precisa se preocupar Porque tem ali pra gente minerar E eu tô pensando seriamente Em já tampar aqui Porque Não tá bacana Vir pra cá Nessa chuvarada, hein? Isso aí Agora sim Tá tudo fechado Menos ali os vidros Não é difícil fazer Isso aí, galera Agora sim Tá 100% perfeito E vamos fazer O local dos homens selvagens Vamos lá, gente Porque temos que agilizar E também Precisamos coletar Todos os itens aqui Todas as coisas Oh, esse camelo fica atapaiando Vai pra lá, coiso Eles atrapalham muito Vamos lá, vamos lá Vamos pegar tudo aqui Ok Ai, esses camelo enjoado, gente Ficam enchendo o saco aqui Pelo menos eu agora tô ficando Com um monte de comida no meu inventário Isso é bom Então bora descer nessa caverna Vamos ligar as luzes tudo de novo Olha, já achei um aqui Eu sabia que eu tinha um Beleza Eu só precisava de um basicamente Vamos ver aqui É, precisa somente de um desse aqui O restante vai ser fácil pegar Olha só, encontrei mais um Gente, que lugar é esse que eu tô? Tem muita coisa Será que tem alguma danja da hora Pra gente surrupiar alguma coisa aqui? Eu desci num lugar bem interessante Quero aproveitar e pegar bastante pedra Oxi Que lugar é esse? Tem muitos caminhos E eu não tô com a água aqui comigo Pra poder avançar ali Opa Tô precisando disso aqui, gente Isso aqui vai ser muito bom pra mim Eu fiz a terra, mas precisa de mais Mais um É só pegar uns quatro dessas terras aqui Vem aqui nesse segundo Clica nesse que tem Tudo os negócios de pedra Os negócios de ferentão E pronto Cria um desse Eu tenho uma frutinha Só que pra fazer Precisa de algumas coisas Que estão lá em cima Então, bora lá Beleza Fazendo aqui, galera Agora Dá pra gente fazer O totem da vila Onde vai ficar esse totem da vila? Bom, eu acho Seria interessante Ele pega quanto? Ele pega uma área grande, né? Não sei se aqui no meio seria uma boa Talvez seria uma boa fazer por aqui, ó Bem no meio aqui da nossa casa Tá aqui embaixo mesmo Nesse lugar a gente pode fazer outras coisas também A gente pode cercar e deixar alguns animais pra cá Olha lá Eita, tá ficando... Eita, nois Que que é aquilo ali? Sei lá, tá brotando mil bichos ali Vamos vazar daqui Será que eles sobem? Eu tenho uma dúvida, né? Porque, olha só Se a gente for fazer o ritual Pra gente fazer o ritual A gente precisa do quê? É só vir nessa partezinha aqui E cadê? Aqui, ó A gente vai ter que coletar Matando alguns bichos na água Então, a gente precisa Agora, galera Focar em armadura Também pra gente ir No oceano, tá? Eu acho que eu vou deixar pra lá Eles não tão subindo aqui ainda bem Olá, bruxa! E eu e tem um mundo de bicho Pra vocês verem Aqui em cima Nossa, aqui em cima tá perigoso, hein? Eu precisava colocar aqui Algumas coisas pra cá Dá pra gente ficar vendo Mais pro alto aqui um pouco Eu acho legal ver Do altão Olha lá Tem que ter um outro lugar ainda Mais pro alto Pra gente ficar olhando Lá embaixo Que loucura, galera! Muito massa, hein? Essa torrezinha vai ser bem bacana E eu já Depois vou vir por aqui mesmo E pra Pras laterais Pra gente fazer A zona onde Alguns homens selvagens virão Eu não sei se vai funcionar isso Porque eles vão ter que subir Eu espero que eles subam Quando eu Vou Domesticá-los, né? Então vamos investir Em armadura Para A gente Mergulhar Pra isso Vamos dormir, né? Vamos aproveitar E encantar Já que a gente tem isso aqui Vamos fazer os encantamentos A gente não pode ficar sem encantamento Qualquer coisa A gente muda o encantamento Se a gente não gostar Beleza Cheguei aqui Na estação Isso aqui é muito Top E agora O que a gente vai fazer? Primeiro Vamos pegar os itens Que estão aqui Pra não deixar aqui Tem comida, né? Deixa aí por enquanto Eu acho que seria bom A gente comprar Desse cara aqui, ó O primeiro Primeiro que a gente precisa Desse aqui Mas Precisamos desse peixe E esse peixe Se não me engano A gente tem que comprar Dele Então a gente vai ter que Gastar um monte de coisa Vou comprar essa daqui Vamos testar Já temos A parte de cima Ah, vamos precisar Desse aqui também Dá pra gente Craftar esse aqui, tá galera? É um pouquinho difícil Mas Dá pra gente ter craftado Esse daqui vai ser Muito bom pra nós Galera, acho que tá Ficando bem ruim aqui, viu? A situação Vamos ver o que acontece Se a gente Mergulhar desse jeito aqui Vamos ver Eu não tô com nada De respiração, né? Isso aí é ruim Vamos fazer nosso barquinho Acabei de pegar o couro Ixi, rapaz Tá ficando de noite Cadê minha cama? Tá aqui Eu não sou louca Pra ficar Acordada aqui, não Gente, já estamos No dia 27 Avançamos bastante Aqui na série E agora Tem que tomar muito cuidado Com o que eu vou fazer Nesse exato momento, tá bom? Muito cuidado Vou colocar aqui na água E vamos navegar Agora Nossa vida É diferente Se algum bicho Vier pra cá Vai morrer E vai ter um monte de barco Eu ainda não tô apta Pra isso, mas É... O que eu posso fazer? Olha, eu tô com esses dois aqui Vamos pra lá? Xê, eu tô num lugar meio ruim, né? Ué? Eu multipliquei o barco? Aí é assim Como é que eu multipliquei o barco? Galera, é o seguinte Botei aqui E usei isso aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, não multiplicou dessa vez Eu não sei se eu... Eu não tava com o negócio de dormir Pra multiplicar Porque eu tô... É raivosa Estranho Agora sim Dá pra gente navegar Porque, olha aqui Isso aqui É mar O problema é Se aparecer Algum tubarão Tão frito Eu não vou pra um lugar muito longe Até com aquelas roupas De mergulho Já era perigoso Imagina Pra gente navegar aqui agora, galera A gente vai ter que fazer Aqueles barcos Porque só com esse botzinho Não é uma boa Vão matar esses bichos chatos Aff, voaram Esses bichos chatos ali, ó Dá muita experiência Vou aproveitar que eles estão presos na árvore E vou arregaçar eles Ha, 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 ha Uma tacada só Mata os três de uma vez E toma esse aqui também Ha, ha Aê, galera Isso é muito bom Olha, a chuva já tá indo embora E agora a nossa grande chance Vamos ver se a gente encontra aquele bichinho Pra gente fazer os homens selvagens, galera E olha só Apareceu uma outra vila Bem pertinho aqui de casa E até agora Nada daquele bichinho ia aparecer Aquele mini tubrãozinho E aqui desse outro lado Não é mais mar Mar seria mais pro outro lado Ai, ai Será que não vai dar certo? Opa, opa, opa Vamos pegar esses outros bichinhos aqui agora Esse aqui Se não me engano A gente vai precisar depois pra outra coisa Eu não lembro o que era Ai Vaza Vaza o tubarão Eu, hein Cadê aquele tubarão lá? Meu Melhor não sair Melhor não sair Será que dá pra bater no tubarão daqui? Não, galera Não consigo acertar o tubarão daqui, não É diferente na água, hein E agora, gente? O que eu vou fazer? Vamos tentar passar por aqui Eu ia pegar os bichinhos ali Mas o tubarão atrapalhou Olha o outro aqui, legal Opa Rapaz O tubarão tá vindo O tubarão tá vindo Ai Volta, volta, volta Volta Eita Opa Eita, nós Eu arrisquei muito O tubarão derrubou meu barco E agora? O barco tá ali Dá pra gente pegar, hein Vamos, vamos, vamos Peguei, peguei Mata o tubarão Matei Matei? Eu matei o tubarão? Não dropou nada Gente, eu não acredito que eu consegui matar o tubarão Oh, que bicho ali, ó E pior que não dropou nada Mas eu consegui matar o tubarão Foi terço, galera Mas consegui Bom, gente Então eu preciso ainda daquele item Mas tá difícil da gente conseguir pegar, hein Vamos ter que caçar E vocês só verão isso no próximo episódio